Vem com o maior encano, vem com o maior encano Aé, Cidivucação, o canal dos barilhóis Hoje ela me ligou, o esquema tá formado Cês trocou os bandidos, a cara do enquadro Só tem patente alta, patrão e fogueteiro Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Tem parte do gostoso, essa tropa tá demais Chama o bandido que tu vai sentar mais Agora vai com certeza Agora eu chamo ele Raul da Lotação Ele é o pé da baleia Agora é Emerson da Hortifruti Pai Vigo Acerta instalações, o nome dele é golinha Bota, 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 bota Hoje ela me ligou, o esquema tá formado Cês trocou os bandidos, a cara do enquadro Só tem patente alta, patrão e fogueteiro Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Foi bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Cê tá ter plano cê tá dimiço de ô cara Hoje o bandido gostoso Vai pegar o horizon de freio Tô indo paredão Bora a faíra J! É peças e serviços Hoje o bandido escolhido foi você Atualiza, Iago Mix! Gostoso, gostoso, gostoso Bota, 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 bota Sanspedito, brinde, é show! Vai, Marley Fortes! VTEC, rastreamento, bora, vitílico Jefferson da Enela, galera da Delícia de Doces Ê, que vão limpa, impermeabilização Raul da lotação da Praia da Baleia É que eu não sei falar de amor Eu falo só pra te agradar Te arrasco no escurinho E faço você gamar Plena safadeza Olha o que rolou Do me chamar de safadinho Me chama de amor Me chama de comprimento Gama Marley Portes E a galera da delícia de doces Me fez resolver Me pega de quatro Me pega de gente Me prende a lugar Meu parceiro Roberto e minha amiga Chucaré Emerson da Rocha e Fruta E pai e filho Tá me falando assim E o moicano faz assim Vai, pula do Montese Meu parceiro Jonathan Tartimontagens Meu parceiro Ayrton Teia frio deixando todo mundo Pondo no geladinho É que eu não sei falar de amor Eu falo só pra te agradar Te arrasco no escurinho E faço você gamar Plena safadeza Olha o que rolou Do me chamar de safadinho Me chama de amor Pensou em Iphone Pensou em Iphone E é com ele Os Moisés Iplay Cell Bora, baby Me pega de quatro Me pega de quatro Me prende a lugar Me prende a lugar Tu me prende a lugar Edivan Lima E impermeabilização É o nome dele Meu parceiro Queiroz Dizio Você é diferente Fora da cama Ela fica louca E tá me falando assim Vai, Malvedinho Vai, Malvedinho E o Moicano faz assim Vai, Malvedinho Vai, Malvedinho Um abraço, meu querido Tamo juntos Chama Marley Portes O canal dos paredões Restos divulgações Pedra e Vitória O nome dele é Adriel Não soube falar, soube fazer Tá contando vantagem Antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate Esse papo de prazer Maluca, pirada Que fatura de rap Não me desafio Tu vai levar colocada Ela virando o olhinho E eu só Mas eu tô Tá pedindo Ela virando o olhinho E eu só Mas eu tô Olha os outros três Ela virando o olhinho E eu só Mas eu tô Ela pedindo Mas eu tô E eu Não soube falar, soube fazer Tá contando vantagem Antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate Esse papo de prazer Maluca, pirada Que fatura de rap Não me desafio Tu vai levar colocada Ela virando o olhinho Ela virando o olhinho E eu só Mas eu tô Ela pedindo Bota Bota A outra lotação Da Praia da Baleia Chama Joel S. Cordeiro Meu parceiro Emerson Da Rote Fruta Pai Filho A sete instalações O nome dele é Galinha Santos Medito Brincos Lúquia de E a galera da delícia De doces Júquerepsi Meu parceiro Roberto Olha o que forró O Pouco do Nordeste O canal dos baratóis Olha que eu vou pra maquijada E vou levar você Pra ver o carro cair Meu cavalo Olha que eu vou pra maquijada E vou levar você Pra ver o carro cair Eu vou pra maquijada E eu vou Olha que eu vou pra maquijada E vou levar você Pra ver o carro cair Meu cavalo correr A maquijada sempre é do vaqueiro O apoio do vaqueiro Que a gente adora Não se diverte com a mulherada Se acaba a maquijada O nordestino chora Mulher bonita Troca de batom Vendo um vaqueiro Vou bater sua senha E o vaqueiro já classificado Olha que eu vou pra maquijada Eu vou Olha que eu vou Que eu vou Olha que eu vou levar Olha que eu vou pra maquijada E vou levar você Olha que eu vou pra maquijada Eu vou levar Olha que eu vou levar você Eu vou pra maquijada Eu vou pra maquijada E vou levar você E quem gosta de forró Gosta também de mulher E no forró dá sujeitinho Vai te dançar agarradinho Do jeito que a gente quer Quem gosta de forró Gosta também de mulher E no forró dá sujeitinho De dançar agarradinho Do jeito que a gente quer Pode chover canivete Pode cair tempestade Se tem forró Eu fico Se tem mulher Eu vou No forró Nós bota bom Na mulher Nós faz amor E no forró Nós bota bom Olha o que é forró Vai se piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui Forró pra amanhecer o dia, forró de vaquejada Forró de um de verdade Eu vou chegando pra dançar até o dia, carinha Puxando o pole da vaneira, balanço da sanfona A noite inteira balançando Vai no forró da noite inteira Eu vou chegando pra dançar até o dia, carinha Puxando o pole da vaneira Balanço da sanfona, balançando E balançando, olha o pretinho que balançando a noite inteira E a morena vai dançando Vai rebolando Com a moçada gritando, puxa o pole e o sanfoneiro E a morena vai dançando Vai lourinha Com o forró meto Com a moçada gritando, puxa o pole e o sanfoneiro O que é swing? O que é forró? Aqui tem o dolo É o swing do Moicano Alves Quem gostou dá uma véia pra nós Raul da lotação da Praia da Baleia Imersão da Rocha e Prode vai, filho Bora, bolinha certa, instalações Chama, filho Cadê você, Marley Fortes? Já que a gente chegou um ponto no ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra cantar porrada Deixa eu que sou Já que a gente chegou um ponto no ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra cantar porrada Deixa eu te superar Tá sanfona no creche Botando pra arregaçar Arregaçar Tem a fria o Boraíto Juno pra este montagem Vai Puba do Montese Meu parceiro Roberto Minha uniga Chuquereve Vai Malen Fox Um pouco do Nordeste O canal dos Paredó Vem com o Moicano, bota pra arrepiar Uh Raul da lotação da Praia da Baleia Imersão da Rocha e Flor de Maipi Olha, eu não quero nada sério Não quero compromisso Vou dar perdido nela Tomar um chá de sumir Tá dizendo que me ama Quer me levar pra cama E falar porra nenhuma Uh Metpete bala Que nojo É de van de impermeabilização Te amo Te amo Vai Galinha Acerta a instalação Tomar uma porra nenhuma Só quer estudar que meu dinheiro Que tá doida pra engravidar Porque sou que só pode comigo no pelo Uma porra nenhuma Só quer estudar que meu dinheiro Que tá doida pra engravidar Porque sou que só tá com dor roda no pelo Atualiza, eu já quero as gravações Vai a fixe A essa divulgação Já deu a divulgação de que já dá Olha, eu não quero nada sério Não quero compromisso Vou dar perdido nela Tomar um chá de sumir Tá dizendo que me ama Quer me levar E que bala porra nenhuma Atualizou, papai Atualizações Eu te falo Te amo Te amo Te amo Tomar uma porra nenhuma Parem até os meninos da fila Voltando pra arrepiar Eu te falo Eu te falo E nesse CD de Maracanã Vai Galinha Eu te falo 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 Só quer estudar que meu dinheiro Que tá doida pra engravidar Porque sou que só pode comigo no pelo Santos pedindo brinde, é show Velhos copos aqui Eu tava em casa Pensando em você O som de balada que você ouvia Era o som da TV Acredito que eu mudei Bem você mudei Então não vi Acho que tava na cachorra Tá muito emocionado Dizendo que eu revuei Eu tava na puta Lindo e vindo Tava dormindo Vai me tendo mais Atualiza, Iago Mix Eu te falo 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 Adson gravações Sérgio gravações Nero e CD Mileno CD Eu te falo Lolo e CD Eu te falo 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 Bota pra arregaçar Estranho do Paredão Cadê você, Jacaré Gravações? Eu tava em casa Pensando em você O som de balada que você ouvia era o som da TV Acredito que eu mudei Vem pra você e mudei Então não vi Acho que tava lá com o churrado Tá muito emocionado Dizendo que eu vou revuei Eu tava na pancarrinha Dizendo que eu tava dormindo Vai me entendo Mas eu fiz o que acredito J.M.C.D. Cabeça pancadã Diego C.D. Moral Não te adestou Diego C.D. Moral Já o arruste em CD Vem com o moricano Quer surim? Ou que é forró? Aqui deu dor Um pouco do Nordeste O canal dos paredores O que é forró? Na sanfona do Cleitinho Ou aí eu digo assim E liga o paredão Bota pra... Olha, gastei foi 15 mil Nem um real Pode ir Olha, que liga o paredão Bota pra adorar Gastei foi 15 mil Nem um real 40 corneta e 12 supão 40 bateria e o meu carro Olha, 40 corneta e 12 supão 40 bateria e o meu carro Tava no chão Chutei minha ameaçada Eu deixei até De me divertir Quando me denunciaram Vai e a playboyzada Me diz E que o som Para de tocar Para de tocar Para de tocar E que o som Para de tocar Para de tocar E para de tocar E que os homens Vem aí E que os homens Vem Um pouco do Nordeste O canal dos paredores Emerson da Roste, Fruta e Pai e Filho Acerta instalações Vai, golinha Olha a gatinha Vem chegando Com o swing do povão Mexendo o seu volume Rebolando A galera se agita Quando a gente grita assim O banda tem um break Eu vou cantar Pompompiri 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 Remexendo só pra mim Já que me chamou Elpim E todo mundo cansa assim Olha a gatinha Olha a gatinha Vem chegando No swing do povão Mexendo o seu volume Rebolando Até o chão A galera se agita Quando a gente Quando a banda tem um break Eu vou cantar Pompompiri 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 Remexendo só pra mim Já que me chamou Eu vim E todo mundo dança assim Pompompiri Pompompiri Quem gosta desse forró É ele É de vamo e me permeabilização E todo mundo dança assim Pompompiri Vai, que nós dizem Que nós dizem Você é diferente A partir de agora Prepara a JBL O canal dos paredões Prepara o paredão Que eu vou cantar pra você De uma honra Na sanfona do creitinho A carne é fraca O coração é vagabundo Mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço A carne é fraca O coração é vagabundo Mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço E não te esqueço Toda noite Toda noite saio com os amigos Saio pra balada Só pra vir e dar O pensamento já viaja logo E no segundo gole Eu começo a dançar Coração Coração logo acelera Coração logo acelera Coração logo acelera E não te esqueço 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 E não te esqueço